Deus te amou Em tuas mãos a cura O poder pra libertar Ó Deus, Holy Friend And here we are bound down before your throne By the blood of the Lamb To worship you in spirit Amado amigo santo Prostrado aqui diante do teu trono Pra te adorar Te dar meu coração And Holy God Santo é o Senhor Amado Beloved God We worship you You deserve all the honor and praises Your presence here is so strong and precious Te adoramos Senhor Verdadeiro amigo Teu amor me sara agora Preciso de um novo coração Só tu podes me sara De dentro Pra fora Vou te adorar Vou te buscar And there is no one like you My friend By the blood of Jesus I surrender all to you Open our eyes to see your glory Aqui na dimensão No esconderijo Deus do Altíssimo Todo nosso ser Almeja Jamais e mais Intimidade com o Senhor Give us our hearts Our hearts that feel Your presence We want to see your glory To have intimacy with you now And by the blood of the Lamb We are here Humble before you O mighty world Your eyes Is watching to heal us All of us All of us Yeah Depending on Your love E tão gentil é o teu amor Que sara As feridas da alma E do corpo Sim, sou curado Por teu toque e tua unção E desaparece toda dor E infecção Sim, sou curado Pelo Senhor Sim, sou curado Em nome de Jesus Sou livre agora Pra adorar aquele que me curou Ó Senhor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro